No ano passado, nós fomos até perto de 120 mil famílias que nós atendemos, mas este ano, se formos a somar tudo aquilo que a Caritas fez em todas as áreas, não só da assistência humanitária, conseguimos atingir mais de 45 mil famílias. É tudo o que fizemos, então comparar aqui 120 com 45 é quase nada. E recentemente tivemos a informação de que em Namuno houve entrada massiva de população que estava a fugir do ataque que foi efetuado próximo ali da vila de Namuno. E pronto, antes de nós irmos para lá, a paróquia de Namuno teve que fazer alguma intervenção. Eu tive essa informação a partir do governo lá do distrito que ligaram a pedir apoio e depois tivemos também alguma chamada a partir do gabinete secretário do Estado a pedir para ver se a igreja poderia assegurar enquanto o governo continua a bater portas para ver se consegue algum alimento. Porque no armazém do NGD não tinha nada, contactou-se na altura o Programa Mundial de Alimentação, também não tinha estoque. Então o governo achou por bem contactar o parceiro Caritas. E nós tivemos que enviar 6,8 toneladas de arroz que tínhamos no nosso armazém. Não era suficiente, mas deu para minimizar aquilo que era a preocupação. Não só a Caritas está a ressentir essa redução de financiamento como o Programa Mundial de Alimentação também veio ao público dizer que estão com dificuldades financeiras. Então é momento de procurarmos criar esta habilidade nas famílias necessitadas a começarem alguns negócios para permitir que possam alimentar as suas famílias por seu esforço próprio. Obrigado. Obrigado.